Ai, filha, eu sei o quanto você tá sofrendo, mas pra mim também não tá sendo fácil. Admitir os meus erros do passado e mostrar de frente pra você, assim, fraca, imperfeita, humana, nada na vida pra mim é mais importante do que a tua admiração. E agora você já sabe que eu sou uma pessoa passível de erros. Você não tem medo de ser presa? Filha, você vai entrar no jogo delas. Você sempre pensou pela sua própria cabeça, filha. Agora vai se deixar influenciar pela Maria Cláudia, que decididamente quer te ver na pior, filha. Quero saber se você não tem medo de ser presa. Por quê? Você pretende me denunciar? É isso que você pretende fazer, Isabel. É essa paga que eu recebo por uma vida inteira de dedicação. Eu te dei o melhor de mim. Eu nunca amei ninguém como eu te amo. Nunca, nunca, ninguém. Eu te dei o meu amor de mãe. É isso que eu sinto por você. É um amor de mãe. Muita mãe de sangue não ama como eu amo. Nem mesmo ela. Como é que ela pode te amar, filha? Ela nem te conhece. Eu conheço... Eu conheço você tanto. Eu consigo prever cada reação tua. Eu consigo ler teus pensamentos. Todos. Fita, você quer uma prova de que eu é que sou a sua mãe verdadeira? Você quer? Eu dou a minha vida pra você agora, sem pestanejar. Eu te dou ela. Eu quero saber se você não tem medo de ir pra cadeia. O que eu tenho medo, Isabel? O que eu tenho pânico? É de perder o teu amor, a tua admiração. É disso que eu tenho medo. Só isso. Só isso, filha. Se você ficar junto comigo, eu enfrento qualquer parada. Mas sozinha, sem você, a minha vida não tem o menor sentido. Eu quero saber dos aspectos legais. Eu não quero conversar sobre esse assunto com você. Não vê o que eu soube, você vai ser julgada. O único julgamento que me interessa é o teu. Independente da minha vontade, independente até da vontade dela. De que crimes vão te acusar? Fala de uma vez. Não adianta você ficar sem jeito nessa altura do campeonato. Sequestro. Apesar que o culpado, o culpado mesmo, o mentor de tudo, você já sabe. Foi teu pai. Foi o Zé Carlos que planejou o sequestro. O que é? Por isso, pouco antes de morrer, o Zé Carlos consultou um advogado criminalista sobre esse assunto. E? Não importam as nossas boas intenções, todo o amor, todo o carinho, todo o afeto, o sustento que nós demos pra você desde pequenininha. Segundo o advogado, perante a lei, nada disso conta. Por isso, quando o Zé Carlos escolheu você, filha, pra ser a nossa filhinha, a partir desse momento, foi configurado o sequestro. Isso é um absurdo. Mas a boa notícia é que esse crime já prescreveu e que eu não posso mais ser condenada por ele. Então, se o pai... Mas é só de sequestro que você pode ser acusada? Infelizmente, não. Eu, quer dizer, se o pai e eu, nós cometemos pequenas irregularidades... Crimes, você quer dizer? Infrações, eu diria pequeninas. Pequeninas. Mas que podem me levar pra cadeia se eu for acusada por elas. É claro que você tá disposta a denunciar aquela mulher infame, não é mesmo? Disposta é pouco, eu tô decidida. Aquela mulher tem uma dívida com a justiça e se depender de mim, tá mais do que na hora dela receber essa conta. É isso mesmo, tem que denunciar. Nazaré é uma criminosa, não pode ficar impune. Eu só fico com raiva de pensar que ela não vai pagar pelo crime de sequestro. Eu acho injusto que um crime como esse tenha prescrito. É a lei. É, eu sei. Mas graças a Deus ela cometeu outros crimes e graças a eles ela vai parar na cadeia. E disso eu não abro mão, viu? E o que vocês acham? Ah, além de ter sido pessoalmente agredido, eu, como prefeito e ex-vereador, sou sempre pela lei. Sempre. No lugar de criminosa, na cadeia. A Nazaré tem que pagar por tudo que fez a nossa família sofrer.